Olá, você está no Pense Diferente com Louie Burlamacchi. Nesse episódio eu vou falar um pouquinho de uma demanda que é contínua há muitos anos dentro das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes organizações. Como é o meu papel quando eu assumo a liderança pela primeira vez? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Qual é o seu papel e qual é a sua missão como líder? Se você é um líder que tem pouco tempo, eu sempre digo isso, os líderes até 3 anos de liderança eles têm que forjar ali a raiz da liderança. São alguns conceitos e habilidades que ele vai levar para o resto da vida dele. Então vamos lá, a primeira coisa importante, o fato de você assumir a liderança agora não significa que você seja líder. É muito importante entender isso, que as pessoas falam, eu sou líder. Não é. Você está numa posição de liderança. Você foi promovido por uma questão técnica, ou por uma questão de confiança, ou por tempo de casa, ou por qualquer critério, seja ele certo ou errado. E muitas vezes os critérios de promoção das pessoas em liderança, eles são equivocados. Colocam as pessoas lá e dão o poder para elas. E elas muitas vezes não estão preparadas para como trabalhar as pessoas. Então qual que é o primeiro problema quando uma pessoa assume uma posição de liderança e não está preparada? Para ela entregar o resultado, e ela é uma pessoa comprometida, muitas vezes ela puxa atividades que deveriam ser das pessoas para ela. Atividades que ela fazia tecnicamente, ela ainda continua fazendo. Então ela não supervisiona, ela não coordena um grupo, muitas das vezes. Ela executa, ela faz. E a missão do líder nesse momento, e aqui que é importante você entender isso para você, ou para qualquer pessoa que você queira contribuir, para que ela efetivamente melhore a liderança. A missão do líder é conseguir fazer as pessoas ocuparem as cadeiras delas. E você ocupar a sua. E para as pessoas ocuparem as cadeiras delas, você precisa levar a pessoa à autonomia. Grave bem. A missão do líder é colocar a sua equipe autônoma, que não dependa dele. É a arte de você se tornar desnecessário. Aí você vai me falar, mas aí sim eu vou ser mandado embora. Não senhor, não senhora. Você não vai ser mandado embora por conta disso. Você vai assumir o seu verdadeiro papel, que é supervisionar, que é coordenar, que é tornar as coisas melhores, que é fazer a execução acontecer. Esse é o seu verdadeiro papel como líder. E aí você fazer as coisas que só você pode fazer. E deixar as pessoas fazendo aquilo que é delas. Mas a pergunta que você pode me fazer é como que eu levo a pessoa para a autonomia? Eu vou te dar quatro passos muito importantes para que você possa fazer as pessoas assumirem os seus papéis com o tempo. E lembre-se que cada pessoa tem o seu tempo. O primeiro ponto importante é você estabelecer a responsabilidade dela. É deixar muito claro quais são os papéis dela, qual é o tamanho da cadeira dela, qual é as atividades mais importantes, quais são os indicadores, qual é a rotina de trabalho dela. Você tem que desenhar isso com ela. Tem pessoas que já tem isso muito bem feito, você só valida. E tem pessoas que não. Elas são desorganizadas. Você precisa desenhar o escopo do trabalho dela e fazer o acompanhamento. O segundo passo importante é você fazer ela aprender. Ela precisa aprender coisas para que ela assuma o papel dela, senão você vai ficar executando o papel dela. Então você precisa ser um treinador, você precisa ser um coach, você precisa ser um instrutor. Então você tem que desenvolver um lado didático para você não é só ensinar. Mais que ensinar é fazer o outro aprender. Existem muitas técnicas para você poder fazer o outro aprender. Descubra, adote isso no seu trabalho. Porque à medida que você se torna um bom professor, um bom instrutor, certamente você não vai precisar mais que aquela pessoa fique recorrendo a você para resolver as situações. O terceiro nível que você deve alcançar com a pessoa é potencializar a capacidade dela. E potencializar você precisa dar feedback. Até no episódio anterior eu falei sobre feedback. Se você não escutou, escuta. Tem algumas dicas muito poderosas para você. Então use o feedback positivo, negativo. Sente de uma maneira construtiva. Porque isso potencializa. As pessoas precisam colocar o potencial delas para fora. E o último estágio é a autonomia. Autonomia é quando você delega efetivamente aquele poder àquela pessoa. Ou seja, ela tem autonomia para tomar decisões. Para resolver as situações. Quando surge um problema, ela sabe como proceder. Não tendo necessariamente que buscar a você. Se você passa a não ser buscado em boa parte das situações. Sabe o que você fez? Duas coisas. Primeiro, colocou as pessoas com autonomia. E segundo, você ganhou velocidade na sua empresa. Uma empresa rápida é aquela que os problemas são resolvidos aonde eles surgem. Agora, se você tem pessoas que tem autonomia e sabem resolver. Você delegou e elas assumiram a responsabilidade. O que vai acontecer? Você vai o que? Melhorar o processo. Empoderar as pessoas. Aí, efetivamente, você está sendo líder. Então, lembre-se. Sua missão como líder é evoluir as pessoas até elas assumirem autonomia. E quererem essa autonomia. E assim, assumirem a responsabilidade pelos seus papéis. Se você consegue fazer isso, no futuro você está formando até, quem sabe, possíveis sucessores. E nada mais poderoso para um líder que sabe formar sucessores. Pense nisso. Pense diferente e faça diferença. Um grande abraço do Louis Burlamac. Um grande abraço do Louis Burlamac. Um grande abraço do Louis Burlamac. Um grande abraço do Louis Burlamac.